Era a gente mesmo O Samson tomou muito TK também ali, cara Talvez faltou ele ficar um pouco longe do BW ali O BW aqui ataca legal Bora, agora eu não arrumei, hein Essa bosta Poxa, só eu elogiar esse burro e ele vai saber Deixa eu ter uma olhada no BW É o mapa que ele fica olhando os peixes O CJ dele Olha lá, deixa eu ver se ele vai fazer Vai Olha lá, ele espera 4 segundos É, ele espera Eu também Agora o CJ pro elevador Todas as espécies de peixe e depois ele dá o CJ Pô, Cabão Cabão tá esperto, mano Aqui é mapa pra 4 gols 4 gols é um bom número Porque o Sam tem um bom CJ O CJ no Sam é bom Opa, só elogiar Opa, só elogiar Boa, boa Opa, vai sair Opa, vai sair Vai, vai embora Lateral burro Lateral burro Lateral burro Maxilou Preferência sair pela lateral Opa Morreu o demo Boa Boa É isso aí Boa, verdade Só olhou ali as espécies É, sempre Sempre Vamos olhar E esse CJ dele é bom Tava aberto, o botão ele quis abrir de novo Ele encontrou só um Marlin azul E ele não tira cento lá do outro lado Por que isso? Botão sozinho Vai abrir, vai abrir o BF O DF vai abrir Saiu O W5 Mas o Sun não tira A defesa não pode recuar tanto né Isso Puta, ficou num cantinho bosta ali Pra fly Meu Assim não dá Meu Ah velho, vocês estão no brincadeira Olha o DF Mas o jogo na real tá uma bosta né Isso é verdade O DF tá englojeando A transmissão do Wig Tá muito legal o que o DF falou Só tava filmando Olha o Luciano fazendo gol invisível Porra cara, o Luciano não viu a flag, será cara? Ficou procurando ali Sozinho na flag room É aquela flag invisível Olha o Fox que fez dois gols invisíveis ó Cara, um gol aqui por enquanto Que maravilha hein Que maravilha hein Aí é caixa, Palmeiras 2x0 mano, tá fácil hein É Rony duas vezes Rony é sinistro Ah tá, Palmeiras? É É Esse Rony é sinistro mesmo Joga bem mano Cara, meio tempo Você viu aqui ó Meio tempo E um gol só hein cara Tá pouco Eu sei que esse mapa é meio trancado Mas Não, mas ruim aqui são quatro gols pelo menos O Sam Ó o Sam O Cabal amassou e abriu Boa 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 Ele devia aproveitar o embalo da granada e dar o banho Sai de banho O gol pra frente Ó o gol É O PW foi Romário agora Então Deve ter reclamado que deixaram ele Essa paradinha do Sam é sensacional É Ele tenta abrir o botão mesmo pra segurar duas vezes, né, pra estender o tempo. Sam deve ter programado isso, cara. Quando a flag estiver fora, eu vou ficar na flag em cima, qualquer coisa. Opa, entrou. Você já tinha, malandro, velho. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. É igual o... O Robin. Deixa pra esquerda e, mesmo assim, passa. Ó. Passa aí pro lado dela. Vocês estão na câmera de quem agora? Lá vem o CJ, errou. Ele tava apertando o V de Sun, mas não tá legal. Não, mas ele tá abrindo caminho aí, porra. Ó. Aí, rapaz. Fez uma limpa. O DF. O DF matou. O DF tá matando pouco no ataque aqui. Fez só 8, o flag, mano. Então fez 6. É. O Soldier é fraco, cara. Isso aí. É. O Sun já tá lá dentro de novo. Sem Sentry. Ó, o Sun. Boa. Vai fechar. Boa, matou 2. Fechar aqui é 1. O Sun tá matando mais que o Soldier de ataque, velho. É. Realmente. É, isso é um problema. Aham. O DF jogou bem até aqui. Ó, o TDF jogando. Tem penas pipe. Abriu. O Sun abriu. O Sun tá mal, meu. O Minha DF. O Sun tá bem até. Tá, tá fazendo direitinho, cara. O CJ, tá abrindo o botão. Sempre quando ele vai, ele tá matando mais 2. O DF destria sempre dele. Aí é gol, cara. Aí não. Ele tava até bem, até. Ai, caralho. Tem que fazer pelo menos mais 2. Foi dar um green jump, saiu, bateu a cabeça. Bateu. Oh my. Ai, meu Deus. Foi dar um green jump ali, bateu a cabeça. Tem que chamar o Gesseiro, mas. Rebaixar. Tá tudo rebaixado essa Sun. Marca do testo do Sun. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Destria sempre. Ah, matou o demo, agora é só levar o Pyro, hein. Ó. Gingado do BW. Matou todo mundo, saiu. Ah, não. Não. Na hora de se consagrar. Tô no Pyro, tô no BW, hein. Boa, o Sun só levou embora. O Sun só salvando. Ó, o BW já tá no botão. Já vai abrir e vai pegar a próxima. Boa, acabou. É, quase, quase. Então, isso é importante. Como você vai fazer o gol, você contar 3, 2, 1. Porque às vezes você dá o tempo pro cara primar a ganada, né? Cabão, mostra. É, isso aí já tá legal, já. Mais. Abriu o pedaço do cabo mal de life. Não pode deixar essa senta e chegar no level 2. Que ela atrapalha aí. Boa, po, só tá jogando bem aí, cara. Estria sentry. É, ó, atualmente é o melhor aí, ó. Esse último minuto e final tá no BW aqui. Vamos ver como. O BW loucura tá. Foi 3, RJ já. Só abriu de novo. Tá, ó, pegou. Boa, vamos ver se vai sair elevador. Boa. É isso. Vai se matar, não. Morreu, morreu. Mas é isso. Esse lugar é ruim, cara. O BW, ó, o BF tá chegando com o time. Viu? Falei. Pegou. 4 gols já começa, vai ficar legal. Bem legal, né? 4 gols é bom aqui, cara. É. Ó, o BW vai tentar levar o cabão de machado. O BW é bom, sim. As frags de defesa tá bem distribuída, ó. Tá. Então, velho, essa parada é difícil de ser jogada aqui. Não adianta, velho. Você pode avisar com o que o CJ tá vindo, porque o seu belém do Death Pipe não vai pegar, velho. A briga é a terra, meu satã, é isso. O BF. O BF, o BF. Tô esmagado. O BF tá acabando aqui. O BF. O BF. É, eu também, cara. Ah, quase. Ate foi bom, cara. Eu achei... Também, também. Um bom ataque, cara. Bom, 26. TDF 24. Maré 54. Não, o cara mataram bem. Então, TDF, eu vou nele. Dá uma olhada no senso. Jogar de Aang. Ah, você vai estar no TDF? É, tem que ver o wing. Estou no TDF. O TDF meteu um CJ para estrada. Meteu um CJ. Tá bom o CJ, porfa. É, mas está lá dentro já. Será que ele mata o demo? Demorou. Ele estava pegando a 100. Boa, bateu, 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 ó. A voz do som é muito maneira, né? Voz de veludo, né? Voz de veludo, né? Voz de veludo. É, eu também. Ah, esse, o CJ aqui. A CNG do... Opa! Boa! A CNG e a granada do TDF está em dia. Mas o CJ dele precisa de um manualzinho. Morreu ali, é complicado, hein? Ali, bosta. Péssimo, TDF. Péssimo. É, o que tinha para fazer, até, né? O Samson está longe pra caralho, pra variar. Talão não é blitz. Ah, meu. Tá na blitz. Mancada, hein? Ó, o TDF meteu. Olha que foi pela porta, cara. Só ir pela frente. O TDF, será que levou dois? É a... É a CNG do... Sai por cima, TDF. Mas se ele for por cima, ele devia tu pegar da... Nossa, a linha é com bosta, hein? Caiu num buraco bosta ali. Buraco bosta total. Pô. Mas pulou até o amigo. Que seja, ó. Inovou ali, né? Tendeu muito na unha no guardinha. Ó, ó. Ó, ó. Nossa. Tá na boca, velho. Defiou. O Sam tá bem por dentro. O Sam tá bem por dentro. Ó. E esse CJ? Tô nele. Ah, ó. Tirei até o TDF. Cara, não. Saia só muitas voltas. Vou sair do TDF, cara. Vou no cabão. É. Também tô... Vou no cabo, cara. Cabão. Ó, conseguiu dropar o item sem... Dar o discard sem travar o ban. Opa! Mergulhou. Deu. Tá com calor. Esfriar a cabeça, né? Meio complicado. Depois esfriar a cabeça. Opa! 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 Nada de novo. Nada de novo. Tá com a cabeça quente, Cabão, hein? Rapaz, deve tá quente lá no litoral lá. Tá bom. Por isso que é o famoso aqui não, Tubarão. Não gosta de tomar água. Gosta. Tem que dar uma pisadinha. Ó, a centro ali não pega nada. A centro do Sam não pega nada. 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 Engraçado, né? Não aceito pegar ali. Nem tá virado pra parede, nem nada. É, o cara passa muito rápido, né? O cabo dá dois discard, mano. Dá três discard? É discard? Fica olhando depois nele. Ele dá o habitual e depois dá o outro. Boa, filho. É, mas você tá percebendo? Ele aperta pra dar o discard quando ele tá no alto. Pra não travar o banco. Parec na flag. É verdade. Olha a flag um pouco aqui. Ah, vou lá na flag. Quase que ele se mata. Ó, Cabão, 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 Cabão. Cabão pegou a flag. Já é. Tá na boca. Epa, tentou dar um green jump. Dropa ela, meu amigo. É isso. Boa. O bom do Cabão é que... Ele reclama pra caralho, como se não tivesse inimigo. Aí, ó. Saiu. Foi. Cabão. Boa. Meteu um green jump sem flag. Viu essa daí? Tá lá na ponte. Tá lá na flag. Gostei desse green jump sem flag. Opa. Ó, o BW aí. Vai tentar segurar um pouco ali. Ah, 5 segundos. Aí, tá vendo? Não vale, não vale. Meteu o CJ. Vamos ver o CJ do CTF. Ó, bonitinho. Fez o arco. Como diz o cara amigo neto, meteu o arco ali e o cara entende. Tô com a câmera na flag aqui. Vê se der. Fila ela. Morreu. Cabão, matou um, matou dois, matou dois, vai matar três. Tirou a sentry e matou todo mundo, velho. É, é só pegar isso aí. Ih, que azar. Vai levar na machada. Ih, levou. Mas foi bom, foi bom. Foi, né? Ai, ai, ai. Saiu, mas levou um... Arrancou uma orelhinha ali, hein? É, uai. Foda-se. Foi bom. Ó, queria despontar agora, hein? E que pune, né? Como dizem. É, só dala dela. É, só dala dela. É, só dala dela. Se o time do TDF ter calma, o cara consegue virar, cara. Tem tempo. Tem três... Três minutos pra fazer dois gols. Eu não, 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 não gosto desse jogar de demos ao BW aqui, não. Olha aí, Dragon Fifi. Eu prefiro fechar a entrada só. Ó. Ó, BW segurando bem, cara. Agora, agora. Não tava bem. Quem tá fazendo o papel de matar o demo toda hora é o Cabão, mano. Era pro Merak fazer. Ó, o TDF vai levar, não. Tá. Calãozão. Boa defensão. Fico na dúvida de falar o BW. Vai acabar, vamos fechar. Vai levar, vai acabar. Vai por cima, certinho. Foi por cima o gol. Um abraço. Vamo ver se o TDF vai acertar o CJ. Abreu. Tá chegando na colega, vai passar na fuma. Já levou. Tá fuma. Não importa, cara. Tá o lugarzinho do gol fantasma. Opa, e essa dropadinha ali? Foi revezamento de flag ali, hein? Essa já era. Foi bom, bom. Jogaram bem, mano. Fique punindo o BW, ué. Machadinha ali, não... Tem base. É um BW de Scout. Você acha que o BW vai meter Scout aqui? Acho que não. Acho que o BDBW vai meter um Spy, não vai? Um Pyro? Dá uma olhada no Merak jogando. O Merak da última vez jogou bem na defesa aqui no MBS, cara. Ele joga de demo fechadinho na defesa. Ele vai jogar de demo, será? Eu acho que sim. O Caban é muito bruto aqui na rampa, né? Quem que é o atrasado? Será que aconteceu alguma coisa com o Merak? Acho que se o Muka ganhar amanhã, ele passa o time do BDBW, será? Não, o time do BDBW é o último. Ó, acho que é o Muka, não? Não sei, velho. O time do BDBW é o último. Ó, o BDBW meteu um Spyzinho. No BDBW aqui, vamos ver esse Spyzinho dele. O time do BDBW. O time do BDBW precisava de... Nove pontos. Dez pontos, na verdade. Tá em último, né? Tá em último, é. Ah não, mas é GG de qualquer forma, né? Já era. Ah não, já era. O time do BDBW já era. Tô no BDBW, vamos analisar o Spy dele. Já parou pra digitar o BDBW. Ou tá mexendo esse FG, tá parado, ó. Deixa eu mudar de cara de atacante, não vou ficar parado. É, o BDBW sabe jogar FO. O BDBW também. O BDBW também. Ah, uma zica tá dando nos dois, ó. Vai concar o Spy, quase. Uma eliminação triste. Ih, subiu o Spy, hein? Subiu bem. Subiu, tá lá. Ó. Libertou a Sentry. Deve só um pouco. Ô, Caixa. A gente vai ter que segurar mais aí a... O Devo pra não morrer. Sim, sim, sim. Igual o Pan faz. O Pan faz muito bem, velho. O Pan segurou bastante. Ele usa o Flame também do Pyro, né? Aquela chama lá. Pô, é um inferno. Você não acerta nada. Ó, Def. Matou o Demo. Vai levar a flag, hein? Levando. Resolveu sair a leva. No DF ali no Dagon. Matou o Engenheiro. Matou o Demo. Matou a Sentry. Caralho. Só falta o Soldier. Vem bem certinho. Drogou. Drogou muito o DF agora. O VW vai meter um... Um Green Jump aí por cima. Moleque, tá ótimo. Na rampa. Na rampa. Na rampinha. No VW vindo por trás de Spy. Só esqueceu de disfarçar. Só isso. Foi de Spy, fez tudo certo. Morreu tudo, cara. Só esqueceu de disfarçar. Boa Sans. O DF já tá na próxima. Já fez o favor de bater no VW. Olha, cara. Matou tudo, cara. Deixa a Sentry ali. Eu vou evitar. Era só ele disfarçar de Engenheiro e subir, cara. O VW só tava o Demo lá, entendeu? É, tipo aquela do Woz lá foi muito boa, né? Foi, foi. Aquele vídeo foi certinho. Não, mas agora. Tava o Demo sozinho ali. E o Engenheiro subindo. Ele devia subir antes do Engenheiro. O Spy que não aparece é o disfarce do Spy, cara? É, eu acho que não aparece. Porque senão o cara já tá jogando sem desguais o jogo todo, né? Sim, sim. É, é desguais mesmo, ou é? Fala. Eu acho que... Eu não sei se você falar. Não, não é parâmetro não. Ele fala solder, mano. É desguize, desguize, desguize. Deve ser... Não, é igual todo mundo fala respawn. Não é respawn. É igual que ele fez com um anime. É respawn, 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 coisa assim. É tipo spawn, spawn, né? É, respawn. Mas não é respawn, mas tudo... Você joga esse jogo desde os 14, velho. Você fala... Igual o pessoal fala... É... Ah, eu vou pegar... Scout. Vou jogar de Scout. É Scout. É. Então... Tem várias coisas... Pronúncia... Que a gente aprende no Brasil. Muita gente fala, por exemplo... De... É... Ah, é uma coisa padrão. Fala default no Brasil. Ah, isso é default. É default. Não é default. Mas eu queria entender o solder, mano. Ah, não sei o que tá. Eu tô acostumado a falar sold. Sold, sold, sold. Eu falo solder. Cara, eu... Eu falo lá. Não, e igual por exemplo... Igual por exemplo... O carinha jogava desde os 14... Pelo menos... Todo mundo na minha região... Chamava o pota... De potato. Mas é poteiro. Sabe? Em inglês é poteiro. Você vai falar... Chama de potata... Aí você é burrão. Você não sabe inglês. Você mora aí. Fala potato. Mano, potato mano. Tá doido. É igual... M-Base. Um monte de gente fala M-Base. M-Base. Aí eu falo M-Base. Ah, é. Tem várias coisas. O PSY... Eu sempre falei... PSY. O KO... Eu sempre falei K-O-H. K-O-H. Aqui uma galera também vem do Brasil. Morar pra cá e tipo... Fala... Ah, vou no Burger King. Burger. Mas é Burger. Não é Burger. Onde a gente fala Burger King? Mas eu ainda não entendi... Solder, mano. Hahaha. Mas é merda. O PSY. 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 é porque ele fica tá muito bem combate se ele contar o tempo certinho do pairo é que não tá tendo pai nesse game mas ele segura um pelo menos a cura uma hora pode deixar ficar confortável opa morreu o bf tá fraco bom garoto tá vendo o erro do bw errou o trunk não um os eita caralho olha onde que jogaram o bw ficou os cara a gente nem percebeu é isso é isso é feito mano e morreu não é menos velocidade mais menor dois gols aqui é difícil é se sair esse daí o bw eu não vi só o bw indo pra eleva aí o acerto caiu dela só levar vamos ver se o cabão já tá na flag o bw tá escondido em algum lugar ainda vai subir agora essa jogada foi boa essa famosa granada yoyo né bateu ali voltou o pé opa, voltou o pé que bosta voltar ali voltar ali é complicado em cara já tava aproveitar que a senha tu tá fora É, eu vou um pouquinho no DF, vamos ver. O DF gosta de dar uma adiantadinha, né? Se fosse depender dele, ele colocaria a center ali na porta e ficava ali dando o combate na porta. Rapaz, o cabo na rampa aí é difícil de passar, hein, mano. Ninguém segurar ele, fica foda passar dessa rampa aí, cara. É, é só cocôzão, pô. Vai, eu não dá. Ó, tô no DF analisando o Soldier pedreirão dele. Como diz o cacho, Soldier. 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 Vai lá, Medic. Engineer. Vai lá. Correto. Opa, ó esse paizinho. Não deu. Mas já era, 15 segundos. O que você acha dos caras que falam Engie? Engie, Engie, pô. Engie. Engie, Near. Engie, Near. Não, seria Engie, Near. Bateu ali na porta. Cara, eu vou falar que... Não precisa falar nada não. É, eu ia falar e deu até desânimo de falar. Porque tipo, esse mapa não tá valendo mais nada, tá ligado? O Merak pedindo pra reiniciar. Nada de scout, eu acho. Nossa, tomou um airzinho só de bem-vindo já, o Merak. Nossa, BW vai no Discord de BW. Ah, eu vou entrar. Puxa Rasteola ali. Eu tô lá, não tá tendo nada. Ah, ele tá todo parado. Que delícia. Porque tem rolado alguma briga aí. É, eu também esperava um... Um... Pessoas mais agressivas, hein. É, se quiser... Se estiver brigando no canal, só me arrasta lá que eu libero aqui. Só pra escutar um pouco. Ah, mas se tiver alguma coisa, você fala pra mim. Aí eu aperto o botão aqui, eu desativo. Porque eu não tô escutando nada não. O Merak já deu na costa do Pyro. Relovou o Bunny. E aí na linha de frente. É, a saída do Merak tá triste. Dois segundos já foi. Vamos, Cabão. O Cabão já tá lá incomodando o Demi. E aí, Cachote. Com sua... Criante de Experiência, você acha que... O Cabão leva esse mapa aqui? Eu acho que leva. O Cabão já segurou. Eu acho que leva. Acho que leva por... leva com um certo... com certa forma. O Def defende bem aqui, mas eu acho que não dá não. Não. Ah, não dá. Os três jogam meio que ali. O PDF joga bem aqui. Se bem que eu tô olhando o Merak aqui, tá difícil hein cara. Tá. Tá meio que arrastando. É. Eu não posso falar muito a respeito. Opa, passou. Morreu. Boa. Boa. Jogou a flag pra trás. Tá bom, dando aquela acelerada. Nossa, que morro. Cara, a Sentry ali, onde ela tá, é uma bosta né. Então, não pega nada. E se o cara passar rápido, também não pega. Se o cara acertar um CJ na V, ela cair lá pro fundo, não pega cara. Não pega, não pega. Como que cê falou, matou. Vai matar de novo. Olha que beleza. Fale mais da Sentry. Fale mais. A bosta da Sentry matou tudo. Eu vou pôr a Sentry ali e cê vai ver no nosso game. Aí se você reclamar, meu irmão, eu tenho gravado que cê elogiou essa bosta. Rapaz, cê vai se ver com o Satã quando ele começa a reclamar. Boa demais, véi, caralho. Um abraço pro Satã. Um poder desestabilizado. Grande saudação ao Rei da Trunk. Rei da Pine, né, ele. Rei da Pine, Rei da Trunk. Você tava lá presente pra poder nos dizer, né, o Mastro. O Satã falou que deu um pau no Lelo, no Lelo do MDzinho da Pine. Cara. Tomou no X1. O Lelo é melhor na Pine ainda, mesmo o Satã tendo ganhado. É, eu acho, eu acho o Lelo melhor. Na Pine mesmo. O Merak, cê viu o Merak meter um engenheiro ali, atacando? Cabão, 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 Merak, tô viajando. Cabão meteu um engenheiro ali, ó, por baixo. Tá de engenheiro. Cachote que gosta de fazer isso. Cê que curte pegar um engenheiro ali, né? Eu gosto, mas eu não sei, não sei atacar não. Levou o BW. Opa, caraca, levou tudo, porra. Ó o Cabão, mano. Carregando a galera toda. Foi diferencial esse engenheiro aí. Já era o demo. Nossa, imagina, o BW tá dando um pit ou não? Eu não sei, eu mutei lá. É, ele já tava jogando pro alto já. Deixa eu dar uma liberadinha aqui, vamos ver. Não sei, eu tô no canal dele, se você consegue ver aí, senão vai ficar fácil. Tá. Ah, vou liberar. Ó, boa. Ó, saiu o deck. Que gingado, hein? Nossa, esse é o fraquíssimo, velho. Se o cara tá atacando de eng, velho, não deixa ele dar a porra da emp por baixo. Pula em cima dele, embola com ele, não deixa ele dar a emp. Cê viu o que o BW comentou? Não. Se o cara tá atacando de engenheiro, pula em cima dele, não deixa ele jogar a emp por baixo. Pula em cima dele. Não, não, porra. Ai, eu compro no ar de untada. Você pula o ar na cor. Miguel homem, imagina a emp a ens Não, enfim�래. É, o cabão tá incomodando com a sinjeira aí, hein? E aí, Roberto, você ouvia amanhã. Cara, é só o... O cara não é discard, porra. Nossa, meu Deus, Mirac. Meu Deus, cuidado pra falar discard, não. Levou, levou. Segunda vez que o cabão leva o demo na empada. Não tinha visto ela, não. O bedável pra falar discard, porra. Opa. Opa. Tá gostando tanto da amp que deu nele mesmo. É. Ô, Basque. O do Brasil, 4x0. Opa. Boleada. Aquilo é melhor quando ele fala positivo, ó. Positivo. Vou jogar um quad hoje positivo. O do Brasil, eu vou de A4x0. O do Brasil, porra. O do Brasil, porra. O do Brasil, porra. O cabão já levou um. Levou dois, ó. O cabão matou dois, já. A posição arterial do BW já deve tá com... Matou dois, vai matar o DF de novo, ó. O do Brasil, porra. O cabão matou de dinheiro mais que o atacante dele, o... O... O Meiraki atacante. Solder. Solder. O solder. O solder. O senta ali é ruim. Eu não gosto de senta aí, cara. É, e esse lance de querer salvar ela também, você acaba morrendo junto, velho. Opa, ele matou. Falta. Será que leva a senta? Vamos lá, vou ficar lá na flag, porque tá faltando pouco tempo. Seguir, perdeu um braço. Uh, morreu. Só salvou. O pessoal tá mais ecoado agora, tá tomando uma pressãozinha no pão. O let, 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 o let. Isso é isso. Esse é o melhor off da história, velho. Vou passar. Vai. Que desi... Kabão voltou. Vai. Kabão voltou com a... De Pyro. Oh, eu não acho que é válido ali, não. Você viu? Oh, dá uma olhada, cachote. Dá a sua opinião. Uma... Que crítica construtiva. O que você acha desse dispenser do lado da center, cara? Não, tem que ser atrás e eu gosto ali. Porra, é excelente pra mim, cara. É, na verdade, assim. Porque se joga uma granadinha ali no dispenser, vai pegar na center, cara. Eu não gosto de dar center ali, né? Mas a dispenser tem que ter ali, pô. Não, mas é atrás da caixa, cara. Esconde ela. Sim, 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 sim. Porque ali tá do lado da center, cara. Pô, o Miracle saindo. Dá tempo, hein? Todo do Brasil, hein? Todo do... Opa! Dá tempo. Dá tempo. Dá um Magic ali. Opa, pensei que ia levar, hein, cara. É o Brasil, pô! É o Brasil, pô. Vai, Miracle. Se fosse o Miracle fosse rápido. Se fosse o Cabão... Acabou de levar. Acabou de levar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Faz a tempo. Gol do Brasil, goliata! 4x0! Valdemo, foi atrás. Golaço. Gol do Brasil. Fecha o gol do Brasil! Gol do Brasil! Ai, caralho. Boa! Que fiasco de transmissão. Finalizando. Ah, TDF. Você é o cara, né, TDF? Gol do Brasil! Tchau! 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 Tchau!